Galerinhas, sejam muito bem-vindas e bem-vindas a mais um vídeo nesse canal. Fala pessoal, tudo certo com vocês? No vídeo de hoje a gente trouxe um desafio aqui pra vocês, que é fazer um jantar romântico pro dia dos namorados com 100 reais. Esse valor não foi definido pela gente, a gente pôs uma enquete lá na comunidade, perguntou pra vocês qual o valor que vocês preferiam que a gente fizesse, né amor? Isso aí, vocês votaram 100 reais. Eu fiquei surpreso, porque assim, eu achei que vocês iam muito votar 50 reais. Mas ficou parte a parte. É, ficou assim, equilibrado, né, com 47% os 100 reais ganhou, mas eu achei que ia ser 50, porque 50 ia ser o maior desafio, agora eu não sei. Não sei se vocês foram bonzinhos com a gente, ou se vocês já encararam a realidade, né, que com 50 reais não dá pra fazer mais. E bora lá então, né, fazer esse desafio aí e compartilhar com vocês. Vocês gostam muito de vídeo de desafio, por favor, já comece deixando o like. E também, se você não é inscrito, aproveita, se inscreve, gente. Vem fazer parte da nossa família. Isso aí, a gente percebeu que vocês gostam muito, né, de vídeo de desafio. Teve bastante votação nessa enquete aí. Então se inscreve, né, pra acompanhar, porque provavelmente vão vir... Caram os novos desafios. Isso aí, viram mais por aí. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Bom, gente, acabamos de chegar aqui no mercado. E agora a gente vai fazer as comprinhas, né, do que a gente vai precisar pra fazer esse jantar aí. E, claro, vamos levar vocês com a gente. Então, vim bora! Gente, vamos pegar um vinho desse aqui, ó, da Saint Germain. Ele tá saindo R$19,90. Na verdade, a gente ia pegar do Chalice, né, que a gente sempre pega. Porque ele é mais baratinho assim e a gente ama, né. Só que não tem, gente. Vocês acreditam? Então, a gente vai levar esse aqui. Bom, gente, então deixa eu mostrar pra vocês no detalhe toda a nossa compra lá pra esse jantar especial. Será que deu, gente? Comentem aí, olhando os ingredientes. Será que conseguimos bater o budget? Então, vamos lá. Tem suspiro aqui que compramos. Aquele bacon em fatias. Um pouquinho de mussarela. Carne moída. Vino pra ter o momento vino, né, todo jantar especial merece. Aqui é aquele tomatinho salada, sabe? Extrato de tomate. Queijo parmesão ralado. Creme de ricota. Leite condensado. Morango. Batata. E chantilly. Bom, gente, vou começar colocando o chantilly aqui no freezer porque ele precisa gelar express. Bom, galera, e tá aqui a notinha, então, das coisas que a gente comprou lá, ó. Deu 100 reais certinho. A gente acabou tendo que quebrar a cabeça lá, né, pra encaixar no orçamento. Mesmo sendo 100 reais, a gente achou, assim, que ia dar de boa. A gente queria ter pegado a nata pra fazer a sobremesa, mas teve que substituir ele pelo chantilly na última hora pra encaixar, né. Mas, enfim, é sobre isso. A gente vai ficar gostoso. É, e o cardápio de hoje, vamos lá contar pra vocês, então, né, que até agora a gente não falou. É, então, a entrada é um tomatinho recheado. Ele vai ser recheado com creme de ricota, bacon e também vai mussarela ali, né, pra dar aquele puxa-puxa e tudo mais. Enfim, acho que vai ficar bem gostoso, bem levinho, do jeito que a gente gosta. A gente não gosta de entradinha muito pesada, porque senão depois a gente não aguenta comer o resto, né. Fica com a barriga cheia. É de prato principal, amor. O que que é? Vai ter um ninhoque, amor, bolonhesa. Acho que vai ficar muito gostoso também. Eu acho que é um pouco mais elaborado, só que é um pouco prático também de fazer, então... Vamos cruzar os anos pra ver se vai dar certo. Fazer um tempo ao que eu não faço. É, eu pelo menos não ando com ninhoque com você, amor. Vai ser a primeira vez. E vai ser a primeira vez nesse canal também que a gente grava ninhoque. Então é uma baita novidade. A gente queria trazer uma coisa diferente também, né, que a gente nunca fez. E de sobremesa vai ser um merengue de morango, né. Uma sobremesa assim, bem equilibrada, leve. Bem gostosa. E acho que vai ficar top. A gente nunca fez também, né, meu merengue. Nenhuma dessas três coisas a gente nunca fez, gente. Vai ser a primeira vez. Então, bora lá começar os preparos. Eu já fiz. Não, você já fez. Fala assim, aqui no canal, né. Não dá pra assim. É, não pra mim. Mas enfim, gente. Bora lá começar esse jantar, então. E vocês vão acompanhar tudo aí. Bom, gente. Então eu vou começar aqui o preparo colocando a batata pra cozinhar. Tem gente que prefere cozinhar a batata com casca. Só que, gente, descascar a batata quente é complicado, né. Então eu acho mais prático já cozinhar ela assim descascadinha. E depois amassar ela. E, gente, apenas pra dar um adendo, lembrando que, tipo assim, temperinho, que é coisa que a gente tem em casa, não entra nessa questão de valor, né. Então a gente vai usar aí tempero baiano, sal, cebola. Então por isso que vocês vão vir a gente comprando aí, tá. Mas vocês vão ver a gente utilizando aí durante o rolê. Olha, galera, as pituquinhas estão aqui. Vocês também estão esperando o jantar ou não? Hã? Hein? Estão esperando o jantar? É? Vou colocar um pouquinho de sal aqui. Vou colocar aqui pra pressão, gente. Contar uns 10 minutinhos. 5 a 10 minutinhos e boa. Bom, gente. Vamos começar a fazer, então, o molho à bolonhesa. Aqui eu tenho o meu tempero base de sempre. Alho e cebola. Ah, de sempre não. Porque hoje eu não coloquei pimentão. Quando eu vou fazer molho à bolonhesa, eu não costumo colocar pimentão. Então só capricho com alho e cebola, tá. Vou acrescentar azeite. Acrescentar o alho e a cebola bem processadinho. Alho e cebola douradinho. Agora eu vou acrescentar a carne moída. Gente, vou acrescentar um pouquinho de vinagre. Eu acho que faz a diferença no conjunto da obra. Mas se eu tiver o hábito, não é obrigatório, tá? Gente, vou acrescentar aqui um pouquinho de colorau. Vou acrescentar também um pouquinho de tempero baiano. Pimentinha do reino, que não pode faltar. Vou acrescentar aqui também, gente, um tomate que eu processei. Eu queria que ele estivesse mais maduro, porém, não tá. Mas vai ficar um molho à bolonhesa mais pedaçudinho, mais gústico. Eu gosto bastante. Agora eu vou aguardar esse tomate e dar uma mochadinha pra depois acrescentar o extrato de tomate. Agora eu vou acrescentar o extrato de tomate. Vou acrescentar tudo, gente, porque molho não fica demais. Agora eu vou pôr sal também. Vou acrescentar um pouco de água. Vou pôr um pouquinho de páprica doce. E vou deixar esse molho aqui apurado. Bom, gente, 10 minutinhos já se passaram, ó. Escorri o retinho de água que tinha da batata e a batata tá aqui, desmanchando. Vou virar aqui em cima dessa forma pra eu conseguir amassar bem. Se vocês tiverem amassador de batata, gente, só vai. Como eu não tenho, vou amassar no garfo mesmo. Bom, gente, aquelas tirinhas de bacon que a gente mostrou pra vocês, o Robson cortou elas, picotou. E agora eu vou fritar pra depois misturar junto com creme de ricota. Gente, agora eu tô reservando o bacon aqui. Ele fritou bem rapidinho. E eu vou deixar ele esfriar pra depois a gente misturar lá na misturinha com creme de ricota, moçarela. Que vai ser pra nossa entradinha, gente. Isso aqui, tá? A gente tá meio que fazendo tudo junto, porque cozinhando é assim, né? Não tem como fazer uma coisinha de cada vez, então por isso que tá nesse rolê aí. Bom, gente, então a batata eu já amassei aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou acrescentar um pouquinho de ervinhas pra dar uma temperada na massa, né? Então eu vou colocar aqui um pouquinho de orégano. Vou pôr salsa também. E um pouquinho de manjericão. Como eu coloquei sal de início, vou experimentar aqui, ver se precisa mais de sal depois que eu misturar. Aqui eu tenho uma xícara de farinha de triga. Aí eu vou começar adicionando e eu vou ver conforme a necessidade da massa. Pronto, gente. Vou deixar aqui. Já já eu faço os rolinhos, agora a gente vai partir pra sobremesa. Bom, gente, então bora começar a fazer aqui a sobremesa pra ela ir gelando, né? Aqui eu tenho a caixinha de chantilly, que eu deixei dando uma resfriada. Vou colocar aqui o chantilly pra bater, sem segredo, não adicionei nada. Chantilly já batido. E agora, gente, bem prático, bem fácil, é só misturar o suspiro, morango, dar uma regada de leite condensado e montar na taça. Bom, o Robson cortou o morango rústico, né? Ele mostrou. O suspiro. Bom, o Robson cortou o suspiro. Bom, o Robson cortou o suspiro rústico, né? Vocês viram. Aí eu vou acrescentar aqui. Gente, tudo tá saindo no olhômetro, porque a gente nunca fez, viu? Aí eu vou dar uma mexidinha prévia, porque o morango a gente não pode mexer tanto, né? Porque senão ele vai soltar água. Então, eu vou misturar aqui. E agora eu vou colocar o leite condensado. Dá umas regadas assim, ó. Depois eu põe um pouquinho na taça também. E assim, não é pra homogenizar o leite condensado no merengue, tá? É só pra dar uma misturadinha de leve. E agora, acrescentar o morango. O Robson já lavou, já cortou também de forma rústica. Agora, bora misturar. Aí o morango, gente, lembrando que eu não cortei tudo, tá? Eu deixei uns dois, assim, uns morangos pra decorar. Depois em cima, fazer uma decoraçãozinha, tá? Então, vocês não cortem tudo, não. Bem decindo da decoração. Gente, pensei aqui em fazer uma camadinha. Eu acho que vai ficar topzera. Vou ter aqui. Aí agora a gente entra com... O merengue. Colocar um pouquinho de leite condensado. Vou tentar encaixar a morango aqui do lado. Pra fazer um charme, né? E agora, gente, pra dar a decoraçãozinha, eu vou colocar aqui o leite em pó. Pra fazer uma nuvenzinha, mas é totalmente opcional. Tem gente também que coloca chocolate branco. Aí vai do seu orçamento, né? A gente só tá colocando leite em pó aqui. E que a gente tem aqui em casa. Mas também, se não tiver, só finaliza com moranguinho mesmo e boa. Aí fiz essa sujeirinha aqui básica, né, gente? E agora eu vou colocar um morangão aqui em cima. Hum, ficou bonito, hein? Top. Agora é só levar pra geladeira? E, gente, a Lu tá montando mais duas tacinhas aqui, ó. Então, dá... Rende 4%. É, rende 4%. Bem servida, viu? É, então dá pra você ir, seu mozão, comer e repetir ainda. Bom, gente, aí agora, enquanto o Robson vai adiantando a entradinha, eu vou fazendo aqui os... os enhoques, né? Os enhoques, né? Os enhoques, né? E aí, gente, a Lu tá montando mais uma coisa. Bom, gente, eu vou começar aqui a fazer um enhoque. Bora lá. E é aquela experiência, assim. Ai, grubo na minha mão. Minha mão tá enfarinhada. Coloca aqui, ó. E quando subir, tá fora. Gente, essa água, a Lu já deixou fervendo aqui, tá? Enfim, coloca a água... Você pôs alguma coisa aqui, sal? Não, só água, né? Como que tá sendo aqui o rolê? A Lu tá cortando ali, né? Os enhoques. Aí ela coloca aqui na água fervendo. Depois de cá, a hora que subir, ó. Tá vendo que subiu? A gente escorre ali. Já coloca aqui na água gelada pra, né, parar de cozinhar. Põe aqui na peneira pra dar uma escorridinha. E depois, joga pra cá na assadeira. Deixa ele separadinho, assim. Pra ir juntando aqui. And if I only could be there to hold you It feels like I can stop breathing when you're around I'm in love There's something about you I wish you were mine I wish you were mine I wish you were mine Cause every time you pass me by I fall in love I fall in love Bom, galera. Vamos lá. Eu vou começar com vocês aqui, então. Preparo da entradinha, né? Aqui tá o bacon, né? Que a Lu fritou. Eu tirei aquele papelzinho que ela tinha colocado. Agora eu vou adicionar o quê? O creme de ricota. Vou adicionar bastante aqui. Eu não sei o tanto que vai precisar. Mas quanto mais é cheio, melhor, né? E agora eu vou misturar aqui. Aí, galera. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a mussarela. Eu vou deixar só uma fatiazinha pra gente pôr por cima depois, né? Pra gratinar. E o restante eu vou dar uma rasgadinha e pôr aqui também. Aí, gente, ó. Ficou desse jeito, tá vendo? Ele fica bem grossinho, ó. Tá vendo? Eu não coloquei toda a latinha de creme de ricota, não. Deu mais ou menos 3 quartos da vasilhinha, tá? E é isso, ó. Agora tá no jeito. Agora os tomatinhos estão aqui. Vou lavar eles pra gente já rechear também. Aí, gente, ó. A gente vai fazer, então, com 4 tomates. Agora a gente vai tirar essa tampinha, né? Dele aqui. E aí, gente, agora a gente vai tirar o meiozinho aqui do tomate, né? Gente, agora eu vou regar um pouco de azeite aqui pra casquinha por fora ficar bem douradinha, sabe? Bem bonitinha. Agora eu vou pôr um pouquinho de sal aqui também nesse tomate, né? Pra ele não ficar sem tempero. E aí, agora a gente vai rechear, galera. Agora a mussarelinha que sobrou, a gente vai pôr aqui por cima, né? Pra tomar gratinada. Bora lá finalizar a nossa entradinha, então. Vou ligar a airfryer aqui, ó. Vou colocar 15 minutos. Se precisar de mais, depois eu coloco, tá? E agora eu vou adicionar os tomates aqui dentro, né? E levar eles pra dar aquela boa gratinada. E aí, gente, agora a gente vai pôr aqui, ó. Bom, gente, montei a mesa aqui pra gente, né? Bem simplesinha mesmo que o que a gente tem aqui em casa, como a gente sempre faz. Então, coloquei só os pratos aqui. Os talheres, tá assim aqui. E aí aqui, ó, coloquei, né? Esse arranjozinho que a gente tem aqui em casa, da garrafa de vinho com a florzinha. E uma velhinha ali, né? Pra dar um climinha especial. E é isso, gente. Agora bora começar os trabalhos, né? Bom, gente, os tomatinhos ficam assim, ó. Bem apetitosos. Hum, tá bonito, né? E detalhe, a gente vai servir direto no prato, porque a gente tá com medo de ficar trocando de repratário. Eita, já. E ele estourar, porque ele tá bem sensível, bem molinho. Olha isso, gente. Socorro. Amor, prova aí primeiro a entradinha. Conta o que você achou a primeira vez que a gente tá comendo, né? Vamos ver se a gente inventou isso. Tá bem quente. Eu vou pegar essa crostinha, né? Porque eu tenho certeza que vai ser o charme. Amor, você quer a especialista de comer coisa quente? É muito levinho. O recheio mesmo é o mais intenso. O bacon, ele estaca assim. O tomate tem bastante água. Então, não sei se alguém vai se incomodar com isso, sabe? Mas muito gostoso. Olha, criativo. Criativo mesmo. Começamos bem então, hein, gente? Entradinha aprovada. Gente, então bora finalizar o nhoque. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa frigideira aqui pra misturar tudo melhor, sabe? E aí eu vou colocar a carne moída, né? Com ouro. E aí eu incorporo um nhoque que ficou aqui. Descansa. Tchau, tchau, tchau. But I heard you cannot undo it So please stay Out of the weeping fighting But can't we just hold up Maybe stay up Try to make things right I don't know why I did what I did Somehow I think that I lost my head Don't know why Don't know why I have realized when I'm with you I wanna do what it takes to make you see Bom gente, como vocês podem ver A Lu caprichou meu prato né Coisa uma quantidade aqui bem generosa Agora eu vou colocar um pouquinho de parmesão aqui Pra experimentar né Sinhoque Suicordes Nossa Tô com a boca Pra encher d'água Tá Muito bom O que você achou Uma coisa que a gente não tem gente Que acabou aqui Se você tiver um manjericãozinho E quiser colocar aqui Traz um frescor pro prato Vai dar um Mas nosso tá muito top Eu mostro Nossa Amei Gostoso mesmo? Falta 14 Agora bora lá né gente Matar esse pratão I have realized when I'm with you I wanna do what it takes to Make you see Make you see That we'll be alright If you just let me Show you that I can do better And I apologize I apologize I apologize For everything Gente Já chegamos na sobremesa Aqui tá jogo rápido Sobremesa é minha parte favorita Qual que é a parte favorita pra vocês Gente Do jantar Eu janto já pensando No doce Bora lá experimentar Né Esse merengue aqui Ver se ficou gostoso Eu acho que ficou top Vamos ver É bem levinho Eu achei que ia ficar bem doce Não Não fica O morango né Dá aquela quebrada Também né Não é aquela sobremesa pesada Que você sente muito doce E tal O suspiro traz aquele crocante Né E o suspiro Tem gosto de infância Né Tem Nossa gente Já me Nunca tinha comido assim não Mas gostei Falava a verdade pra vocês Show gente É galera Buxinho cheio Com certeza Quem reproduzir Esse jantarzão No dia dos namorados Não vai Passar mal Não vai se arrepender Ficou muito top Gente O tomatinho Me surpreendeu demais Né amor Nossa Que gostoso Nossa Muito bom Muito bom mesmo O nhoque também Não tem nem o que falar Nhoque Sucesso E o merengue também Surpreendeu Porque é uma sobremesa Que a gente não faria Né amor Porque a gente gosta Das coisas mais amarguinhas Assim Então seria mais difícil Da gente fazer Mas a gente testou E ó Aprovadaça Vale a pena E é isso gente A gente espera que vocês tenham gostado De conferir esse desafio aí Comentem se vocês vão reproduzir Chega numa data muito especial De namorados Né Então O merengue é super romântico Né O tomatinho é uma entradinha muito rápida É Eu gostei amor Sabe o que parece Meio que na paleta assim Porque o vermelho do tomate O morango ali Então tudo Tem tudo isso Nesse vermelhinho assim Do dia dos namorados Que super combina Então Uma massinha Sucesso Gente Comenta se vocês gostam De ver esse desafio por aqui Né Faz um tempão Que a gente não grava A gente gravou ontem Muito tempo Mas se vocês quiserem A gente traz mais pra vocês Foi muito legal gravar E Vamos ver né Se vocês vão gostar E se inscreve no canal também Isso é isso Não esquece de deixar o like Também pra gente Que ajuda muito E compartilhar esse vídeo E ajudar outras pessoas Né Que estão pensando aí Num jantarzinho romântico Pra surpreender o mozano No dia dos namorados Então Obrigado pela companhia Nesse vídeo Fiquem com Deus Até o próximo Aquele imenso abraço Tchau Tchau I have realized When I'm with you I wanna do what it takes To make you see Tchau 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 Tchau